É evidente que nós precisamos fazer o ajuste, mas o ajuste por si só não vai tirar o Brasil da crise. Não há como melhorar a relação dívida-PIB com essa taxa de juros. Se nós retomarmos o crescimento e crescermos a níveis chineses, nós não vamos melhorar nunca, porque nós pagamos hoje uma taxa de juros real de 8,5% e não temos critérios de gasto público. O critério que vai haver é um critério genérico, que é essa PEC do gasto público, que hoje será apreciada no Senado Federal.